Ontem eu te encontrei chorando Reclamando a sua dor Dizem que amou alguém Que nunca te deu valor Juro que eu tive pena Na tua situação Lembro que um dia foi A dona do meu coração Não quero me sofrer assim Toda essa mágoa sem fim Eu já passei por esta dor Quando você me deixou Não quero me sofrer assim Toda essa mágoa sem fim Eu já passei por esta dor Quando você me deixou Ontem eu te encontrei chorando Reclamando a sua dor Dizem que amou alguém Que nunca te deu valor Juro que eu tive pena Na tua situação Me lembro que foi Me lembro que foi Um dia A dona do meu coração Não quero me sofrer assim Toda essa mágoa sem fim Eu já passei por esta dor Quando você me deixou Quando você me deixou Não quero me sofrer assim Eu já passei por esta dor Eu já passei por esta dor